Entre os documentos apreciados pelos vereadores durante a 72ª Sessão Ordinária estavam requerimentos, indicações e moções. A maior parte das indicações e requerimentos era formada por pedidos de serviços de manutenção pública na cidade. Já uma das moções aprovadas manifesta apoio ao projeto de lei em tramitação no Senado, que permite a concessão da Carteira Nacional de Habilitação em todas as categorias para pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Na tribuna, o vereador Roberto Chagas destacou ações e serviços públicos realizados na Zona Norte e reforçou o pedido de melhorias para a região. O trabalho de fiscalização também foi abordado pelo vereador Rafael Pascucci, que ainda citou atividades voltadas para a socialização e bem-estar realizadas na cidade. A importância da vacinação em São José foi o tema da fala da vereadora Amélia Naomi, que também pediu por melhor remuneração dos professores na cidade, assim como informações sobre o orçamento do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Quem também usou a tribuna foi o vereador Juvenil Silvério, que pediu por melhorias no serviço de distribuição e abastecimento de água em São José. Já o vereador Fernando Petite abordou o projeto Vereadores Mirins, que retomou as atividades com uma solenidade que será realizada na Câmara, além de projetos sociais de combate à pobreza menstrual. A vereadora Juliana Fraga usou o período do pinga-fogo para repudiar um ato racista ocorrido na Câmara de Campinas. Ainda teve homenagens na tribuna. O vereador doutor José Cláudio mencionou a luta do irmão contra o câncer. E o vereador Renato Santiago parabenizou a mãe pelo aniversário de 79 anos. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. A sempre aún no nosso canal do Gabriel Governo. A Roo.